Informação 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 Ouvir 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 Parque 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 Soldado 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 Para 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 Como 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 Parece 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 Resistente 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 Correr 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 Evento 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 Informação Informação Ouvir Ouvir Parque Parque Soldado Soldado Para Para Como Como Parece Parece Resistente Resistente Correr Correr Evento Evento Refeição 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 Nevado 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 Lírio 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 Convite 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 Ásia 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 Diferença 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 Espaço 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 Biblioteca 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 Um mercado. Um mercado. Um mercado. Um mercado. Exame. 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 Refeição. Refeição. Nevado. Nevado. Lírio. Lírio. Convite. Convite. Ásia. Ásia. Diferença. Diferença. Espaço. 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 Biblioteca. Biblioteca. Mercado. Mercado. Exame. Exame. Cartão. 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 Você Viagem 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 Árvore 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 Brinquedo 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 Subtrair 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 Imagina 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 Atrás 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 Verifica 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 Clima 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 Cartão postal Cartão postal Você Você Viagem Viagem Árvora Árvora Brinquedo Brinquedo Subtrair Subtrair Imagina Imagina Atrás Atrás Verifica Verifica Clima 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 Questionário 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 Natureza 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 Empurra-te. Deixai. Cumprimentar. 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 Tigre. 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 Terra. 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 Pipa. 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 Paderes. 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 Cart esempio. Cartwright. Cartabulous. Paderes. Cartabulous. Cartabulous. Deixei Deixei Cumprimentar Cumprimentar Tigre Tigre Terra Pipa Pipa Perder Perder Seco Seco Céu 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 Lugal Legal 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 Internet 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 Local 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 Sr. 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 Nós 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 speakers Quantos Ventos 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 Ventoso Ensuite Wentos Sólido. 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 Nebuloso. 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 Plantar. 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 Seu. Seu. Legal. Legal. Internet. Internet. Local. Local. Senhor. Senhor. Nós. Nós. Ventoso. Ventoso. Sólido. 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 Nebuloso. Nebuloso. Plantar. Plantar. Fritar. 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 Pressar. Pressa. 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 Cidade. 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 Local na rede internet. Tô. Local na rede internet. Local na rede internet. Local na rede internet. Segredo. Segredo 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 Canto 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 Especial 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 Programador 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 Liga 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 Estude 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 Fritar Fritar Pressa Pressa Cidade Cidade Local na rede internet Local na rede internet Segredo 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 Canto Canto Especial Especial Programador 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 Liga 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 Estude 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 Ampla 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 Amplë Anel 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 Questão Questão Em 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 Ponto 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 Volontário 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 Avião 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 Enviar 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 Mestre 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 Caro 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 Ampla Ampla Enel Enel Questão 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 Em 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 Ponto 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 Volontário 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 Avião 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 Ao Qualquer coisa Difícil Estrangeiro Estrangeiro-me Estrangeiro-me Como 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 A principal A principal A principal A principal Presidente Presidente Escritório 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 Lado de fora, lado de fora, one x neve, one x neve, one x neve, one x neve. Ordem, 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 qualquer coisa, qualquer coisa, difícil. Estrangeiro, estrangeiro. Como, como, a principal, a principal. Presidente, Presidente. Escritório, escritório. Lado de fora, lado de fora, one x neve, one x neve. Ordem, ordem, se ir, se ir, se ir, se ir. Pargar. 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 Impressionar. 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 Cunitas. 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 Pernas. Polesco vermelha. Pernas. Perna. Pernas. Pernas. Significa… Significar 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 Brilhante 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 Frenz 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 Tor 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 Obrigado 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 Pagar Pagar Impressionar Impressionar Conectar Conectar Perna Perna Significar 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 Brilhante Brilhante Frente Frente Tor Tor Obrigado Obrigado Clube 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 Diretor 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 Coração 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 Baixa 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 Diretor 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 Sombrio, 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 ainda, 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 ainda. Mudança, 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 salve, salve, salve. Clube, diretor, diretor. Coração, coração, baixa, baixa. Girson, girson, classe, classe. Sombrio, 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 ainda, ainda. Mudança, mudança. Salve, salve. Usualmente. 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 Museu. 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 Remédio. 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 Ocultar. 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 Leve. Branco. 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 Estranho. Estranho. Ter. 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 Poupar. 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 Descobrir. 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 Usualmente Usualmente Museu Museu Remédio Remédio Ocultar 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 Leve Leve Branco Branco Estranho Estranho Ter Ter Poupar Poupar Descobrir Descobrir Sonolento 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 Um negócio Um negocio Um negocio Um negocio Um negocio Um negocio Programa Programma 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 Eleatro Tonsolento Eutronico 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 lançar 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 diligente 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 construir 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 cão 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 sonolento sonolento um negócio um negócio um negócio programa programa vezebol 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 lançar lançar diligente diligente construir construir cão 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 todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo todos juntos período de férias período de férias importante ferrovia 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 lembrar 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 opinião 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 tigela 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 pugaço 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 escorregando 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 escorregar todo o mundo todo o mundo juntos 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 período de férias período de férias período de férias importante 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 ferrovia 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 lembrar 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 Opinião Opinião Tigela Tigela Pogás Pogás Escorregar Capacete 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 Solta 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 Pinista 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 Tamanho 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 Falhou 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 Poucos 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 Advogado Rota 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 Sussurro 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 Nascermos 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 Capacete Capacete Solta Solta Pinista Pinista Tamanho Tamanho Falhou Falhou Poucos Poucos Advogado Advogado Rota Rota Sussurro Sussurro Nascermos 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 Passaporte 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 Castanho, 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 velozes, 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 abelha, ebelha, 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 próprio, 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 próprio. Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Manhã 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 Novo 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 Metade 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 Orgulhoso 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 Peçaporte Peçaporte Castanho Velozes Velozes Abelha Abelha Próprio Próprio Brilho do Sol Brilho do Sol Manhã Novo 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 Metade Metade Orgulhoso 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 Criança 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 Sopa 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 Mandar 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 Inventar 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 Alimentação 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 Dragão 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 Todo 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 Masculino 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 Sugerir 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 Acontecer 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 Criança 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 Sopa 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 Mandar 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 Inventar 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 Alimentação 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 Dragão Dragão Todo 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 Masculino 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 Sugerir Sugerir Acontecer 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 pintura luta 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 veículo 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 colocar 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 cuidado 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 queimar 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 símbolo 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 ganhar ganar 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 estrada 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 fricat luta 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 Colocar Cuidado Cuidado Queimar Queimar Símbolo Símbolo Ganhar Ganhar Estrada Estrada Banulho 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 Blitz 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 Tesouras 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 somente 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 fraco 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 volta 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 elétricum 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 esqueço 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 passar 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 banulho banulho bilhete bilhete outro outro tesouras tesouras somente 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 fraco 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 volta volta elétricum Elétrico Esqueço Esqueço Passar Passar Quaçar 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 Anjo 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 Máquina 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 Igreja 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 Neve 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 Sepultura 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 Homem Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Homem de Negócios Deus 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 Friado 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 Bevanha 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 Caçar Caçar Anjo Anjo Máquina Máquina Igreja Igreja Neve Neve Sepultura Sepultura Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Deus 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 Friado 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 Venha 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 Fracto 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 Beciar 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 D D D D Noite 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 Rápido 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 Porcento 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 Oi 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 Amiga 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 Poema 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 Factu Factu Sei Sem Pesear Pesear D D Noite Noite Rápido Rápido Porcento 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 Oi 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 Amiga Amiga Poema 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 Cozinhar 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 Excelente 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 Plástico 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 Balde 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 Teste 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 Peru 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 Nuvem 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 Piloto 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 ao Longo ao Longo ao Longo ao Longo Fimozo Fimozo FAMOSO FAMOSO COZINHAR COZINHAR EXCELENTE EXCELENTE PLÁSTICO PLÁSTICO BALDE BALDE TEST TEST PERU PERU NUVEM NUVEM PILOTO PILOTO AO LONGO AO LONGO FAMOSO FAMOSO LAVO 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 AQUI 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 ENSOLERADO SIMPLES 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 HONESTO 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 Acreditam Tipo 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 Mãe 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 Lua 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 Planeta 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 Lavo Lavo Aqui Aqui Encelerado Encelerado Simples Simples Honesto Honesto Acreditam Acreditam Tipo 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 Mãe 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 Lua 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 Planeta 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 Respeito 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Sentir 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 Objetivo 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 Ator 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 Proprietário 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 Escriturário 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 Retorna 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 Manter 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 Serviço 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 Respeito 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 Eu mesmo Eu mesmo Sentir Sentir Objetivo Objetivo Ator Ator Proprietário 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 Escriturário Escriturário Retorna 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 Manter 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 Serviço Serviço Detais 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 Aguarde 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 I 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 Engenheiro 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 Cheio 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 Ciclo 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 Dinheiro 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 Frio 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 Aviante 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 Deitar Deitar Aguarde Aguarde I I Esquerda Esquerda Engenheiro Engenheiro Cheio Cheio Ciclo Ciclo Dinheiro Dinheiro Frio Frio Adiante Adiante Reciclar 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 Claro 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 Sopping 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 Surpreendente 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 Ovo 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 Clique 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 Bem-vinda 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 Feliz 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 Rir 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Reciclar Reciclar Claro Claro Shopping Shopping Surpreendente 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 Ovo Ovo Clique 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 Bem-vinda Bem-vinda Feliz Feliz Rir Rir Esta noite Esta noite Lição 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 Violento 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 Introduzir 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 estar 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 buraco 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 inteligente 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 exposição 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 3 3 3 3 3 lento 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 3 MAY after lento Violento Introduzir Estar Buraco Buraco Inteligente Exposição Exposição 13 Lento Lento Pópto Pópto Eu 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 TEMPERATURA 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 GRÁFICUM 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 CONJUNTO 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 SEGURANÇA 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 CASO 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 A FUTURO 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 Bambida 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 Eu Eu Temperatura Temperatura Gráfico Gráfico Conjunto Conjunto Segurança Segurança Esposa Esposa Caso Caso Futuro Futuro Nas proximidades Nas proximidades Bebida 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 Partida 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 Nublado. 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 Minguem. 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 Personagem. 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 Névoa. 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 Enquanto. 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 Escorrendo. 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 Sobrevivência. 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 Maio. 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 Chão. 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 Partida. 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 Nublado. Nublado. Ninguém. Ninguém Personagem Personagem Névoa Névoa Enquanto Enquanto Escorrendo Escorrendo Sobrevivência Sobrevivência Meio Meio Chão Chão Poluir 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 Torcer 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 Postar 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 Artista 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 Hamburger 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 Cedo 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 Ciência 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 Procurar 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 Febre 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 Poluir Poluir Torcer Torcer Postar Postar Artista Artista Hamburger Hamburger Cedo Cedo Senhorita Senhorita Ciência Ciência Procurar Procurar Febre Febre Vestir 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 Atividade 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 Quadra 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 Círculo Círculo Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Oral Oralha 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 Amarelo 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 Comunicar 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 Histórico 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 Implorar 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 Vestir Vestir Atividade Atividade Quadra Quadra Círculo Círculo Nave espacial Nave espacial Orelha Orelha Amarelo Amarelo Comunicar Comunicar Histórico Histórico Implorar Implorar Irmão 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 Osso 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 Sovário 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Através 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 Suave 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 Favorito 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 Engraçado 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 Passado 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 Barato 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 Irmão Irmão Osso Osso Saudável Saudável Com licença Com licença Através 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 Suave Suave Favorito 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 Engraçado 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 Passado 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 Barato Barato Dentista 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 Rocha 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 Chevoso 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cientista 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 Clássico 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 Rabo 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 Cavalo 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 Calendário 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 Alendício 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 Dentista Dentista Rocha Rocha Chevoso Chevoso Desenho animado Desenho animado Cientista Clássico Clássico Rabo Rabo Cavalo Cavalo Calendário Calendário Além disso Além disso Cibonete 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar 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 Voa, 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 importam, 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 relaxar. Relaxar, 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 milho, 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 milho. Nome, nome, nome. Lugista. 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 Querida. 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 Cibonete. Cibonete. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Em linha Rita. Em linha Rita. Boa. Boa. Importam. Importam. Relaxar. 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 Milho. Milho. Nome. 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 Falta. Querida. Querida. Plutuador. 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 Exemplo 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 Queiloroso 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 Corredor 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 Retângulo 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 Tonscópio 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 Parede 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 Tonscópio Precisar 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 Bravo 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 Motorista 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 Flutuador Flutuador Exemplo Exemplo Caloroso Caloroso Corredor 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 Retângulo Retângulo Telescópio Telescópio Pared 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 Precisar 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 Bravo Bravo Motorista 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 Rezão 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Linha 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 Mês 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 Sorte 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 Já 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 Relatório 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 Fogo 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 Distrito 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 Rico 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 Razão 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Linha 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 Mês 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 Sorte 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 Já Jés Relatório Fogo Distrito Rico Muder Borda 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 Bolo 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 Escolher 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 Perigoso 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 Acima 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 Por sorte Rainha Rainha Mover 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 Borda 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 Bolo 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 Escolher 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 Vejo 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 Perigoso In Por sorte, rainha, rainha, saltar, 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 clutar. Coltar, 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 emprestar, emprestar, emprestar. Tráfego, tráfego, tráfego. Olá. 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 Durante. 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 As vezes. As vezes. As vezes. As vezes. Azul 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 Inseto 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 Prejuízo 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 Saltar Saltar Clutar Emprestar Emprestar Tráfego Tráfego Olá Olá Durante Durante As vezes As vezes Azul Azul Inseto 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 Prejuízo 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 Memorando 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 Redurável 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 selvagem 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 seletário 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 Solitário Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Enigma 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 Ocance 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 Porquê 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 Choro 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 Erros 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 Memorando Memorando Adorável 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 Selvagem 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 Solitário Solitário Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Enigma 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 Alcance 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 Porquê? Porquê? Choro Choro Arroz Arroz Bola 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 Banco 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 Fumaça 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 Mensagem 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 Ausente 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 Fresco 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 Construção 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 Vender 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 INDIANO 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 TOK 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 VOLE VOLE VENKO VENKO FUMAÇA FUMAÇA MENSAGEM 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 AUSENTE AUSENTE FRESCO FRESCO CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO VENDER VENDER INDIANO 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 TOK TOK OBEDECER 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 Shampoo Seguro 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 Fábula 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 Aconselhar 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 Saúde 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 Longe 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 Rosa 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 Ilha 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 Desperdício 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 Shampoo Shampoo Seguro Seguro Fábula Fábula Aconselhar Aconselhar Saúde Saúde Longe Longe Rosa Rosa Ilha Ilha Desperdício 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 Obrigado.